A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro, antes de falar dos livros Eu queria saber hoje O senhor que, nossa, passou Por tantos lugares nessa cidade Mil lugares, como é que está o Antônio Miranda Hoje? Só se dedicando a sua literatura Ou também está fazendo outras atividades Enfim Eu continuo na Universidade de Brasília Aposentado, mas sou professor titular Isso me obriga A dar aula, dar palestra, participar De banca, de doutorado Agora mesmo estou indo para a Espanha Para uma homenagem Como professor, doutor Noris Causa Lá da Universidade Complutense de Madrid Viajo muito Porque eu tenho minha página web www.antonimiranda.com.br Há 15 anos que eu mantenho Onde você está É verdade Eu e... Acho que todos os poetas do Brasil estão lá Todo mundo Mas tem mais de 15 mil lá É É Então o que que acontece A minha vida hoje está ligada à literatura Eu faço ciência nos dias que me convocam Agora mesmo estou viajando para a Bahia Para uma banca de doutorado O resto do tempo é em casa Trabalhando no meu portal de poesia ibero-americana Perfeito, professor Agora o senhor me falou também Que o senhor tem uma chácara Com 21 mil livros Como é que é isso? Eu há muitos anos atrás Decidi fazer uma chácara Para ter minha biblioteca Porque aqui no apartamento É apenas lugar de dormir De trabalhar Então eu construí uma chácara Aqui em Goiás Com dois andares Lá tem mais de 20 mil livros 20 mil Diz que é muito bonita É muito bonita Tem muitas esculturas minhas Quadros de pintores De artistas Ah, então o senhor é escultor também Sou Isso eu não sabia Eu faço pinturas Eu faço de tudo Agora, professor O Cassiano Eu acho que ele doou Os livros dele para a biblioteca Da Universidade de Brasília Isso E o senhor pretende doar para algum lugar? Eu pretendo dar para a Biblioteca Nacional de Brasília Mas hoje ela não está ainda em condições Para receber e tratar esse material Vamos ver no futuro Tá certo Agora vamos falar dos seus livros Eu queria que o senhor falasse de cada um deles O senhor me apresentou Acho que uns três ou quatro Tem um que é inclusive na Amazon Que a gente adquire Então eu queria que o senhor É o Terra Brasilis É, queria que o senhor falasse Isso há 15 anos atrás 12 anos atrás Certo Foi censurado no Brasil É Curioso, né? A gente na época da ditadura Criticava pela censura Mas hoje continua Na própria Universidade de Brasília O livro não foi aceito Porque criticava um determinado partido político Entendi Aí o livro não saiu Aí eu consegui publicá-lo na Amazon No Kindle Amazon.com A pessoa pode baixar Ler como e-book E pode pedir o livro empréstimo Como você está vendo Agora foi o senhor mesmo Que colocou tudo no Kindle Ou o senhor tem um assessor Para que faz essas coisas? Eu, olha, eu preparo tudo Só na hora de botar fotos Fazer certos tratamentos Que eu tenho o Nildo Que me ajuda nessa parte mais tecnológica Mas tem outros ajudantes também Que são colaboradores eventuais Então, agora o senhor fala dos livros Que o senhor quiser falar Tem dois aí na sua mão? É, eu comecei a publicar Há 9 anos de idade Há 12 anos eu já tinha um livro de artista Feito à mão Pintado à mão Já até publiquei na internet Esse livro Porque eu tenho mais de 20 livros Na internet No ISU E agora no Kindle Amazon.com Depois eu fui para a geração Mimeógrafo na Venezuela Há Nos anos 60 No final dos anos 60 E aí comecei a publicar Eu já publiquei mais de 40 títulos Há Mas professor Eu queria saber um pouco mais Primeiro Tem esse livro que o senhor está aí na mão Que eu queria que o senhor falasse dele Pois é É o seguinte Desde muito jovem Parece que ele é bonito Tem umas ilusões É Eu quando eu tinha meus 20 anos Eu ganhei um prêmio de viagem na Argentina Pela Embaixada da Argentina E o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro Fui lá para passar 15 dias Fiquei nove meses Foi realmente extraordinária A minha vida na Argentina E lá eu conheci Esse poeta que é Constantinos Cavafes de Alexandria Um grande poeta grego Nascido no Egito Numa época em que o Egito Estava dominado pelos ingleses E ele era de minoria grega Então ele lutava contra os muçulmanos E contra os cristãos da Inglaterra Porque ele não era uma coisa nem outra Ele era grego De outra formação cultural E eu me apaixonei pela poesia dele Passaram uns anos Eu Depois de lidas e lidas dele Eu fui para Mato Grosso do Sul E me levaram para o Pantanal E lá me deram umas bebidas estranhas Que dão lá E eu fiquei em estado de alucinação Me botaram no avião Levaram de volta para Campo Grande E eu havia Me falaram Não, isso aí passa logo Vá para o hotel Descansa E eu lembrei que eu tinha comprado A biografia do Constantinos Cavafes Do José Paulo Paes Uma coisa fantástica O diário dele Eu comecei a ler E entrei em estado mais louco Do que a bebida que havia tomado E aí em 24 horas Eu escrevi um livro Como se eu fosse Constantino Cavafes de Alexandria Em primeira pessoa São 18 poemas E saiu uma edição no Brasil Aqui há alguns anos atrás E agora eu decidi publicar na internet No Kindle Amazon.com Com ilustrações Feitas em cartões postais Olha que linda É uma artista chilena extraordinária O nome dela é Fantástica essa mulher Carmen Fule Olha que maravilha Muito legal, professor Eu mandei fazer as fotos Num laboratório em São Paulo Nós montamos o livro aqui em casa No meu computador E um amigo meu O Juvenil Não, o Zé Newton Ele costura para mim Acabo de vir da casa dele Nós estávamos costurando Para levar esses exemplares para a Espanha Que maravilha Professor, me diga uma coisa O senhor Não sei se o senhor comenta Se o senhor quiser Quando eu cheguei Aí o senhor falou assim Não, você sabe né Que eu tive um AVC Fiquei todo assim e tal Mas depois Mas depois sumiu Aí como é isso Professor, como é que foi isso Não, eu numa noite Uma coisa de um mês e meio atrás De madrugada eu levantei Quis me levantar E o lado esquerdo estava parado Me levaram para o hospital Era uma esquemia cerebral Não era muito grave Aí comecei a tomar remédio Eu estou em recuperação Fazendo fisioterapia Mas mentalmente Felizmente não me afetou em nada Estou mais produtivo do que antes O senhor mora sozinho? Moro sozinho Depois do senhor ter tido essa esquemia Essa questão do senhor morar sozinho Ser um escultor Um pintor Um escritor Deixa o senhor tranquilo Maravilha Eu tenho aqui perto Minha sobrinha Que vem toda hora me ver Esse rapaz que Está há 15 anos Me ajudando a montar A página web Ele tem uma noiva Vive lá Ele passa muitas partes Do dia aqui comigo E aqui perto Eu chamo Ele vem Me atende Então não tem problema E tem alguns amigos Que eu visito E me visitam Com muita flecha Muito pouco Eu queria que o senhor Desse uma aula agora Que é o seguinte Eu sou casado Mas eu tenho vontade Às vezes de compor E de escrever E eu fico muito sozinho No meu escritório E a minha esposa Que está aqui do meu lado Ela fica muito braba Ela diz assim Eu venho deitar Você não vem deitar Você me deixa sozinho Uma vez eu cheguei no quarto E ela estava chorando Porque eu estava Dentro de casa Mas eu gosto muito Da solidão O que o senhor diria Para essas pessoas Que fazem arte Cultura Precisam às vezes Da solidão Para poder criar Mas sofrem Às vezes Querendo também Agradar os companheiros E companheiras Você tem que ter Essa vida dupla No meu caso Eu me recolho E eu não tenho Inspiração Como todo mundo diz Pelo contrário Transpiração Eu tenho uma transpiração E como Picasso Eu não busco Eu encontro Eu não me proponho A escrever De repente me venho Geralmente motivado Por algo Que eu estou vivenciando Por algo Que eu estou lendo Com conversas Que eu tenho Com outras pessoas Enfim É uma resposta Que eu dou De comunicação Do mundo 3 Do Karl Popper De registrar O meu conhecimento E de usar As técnicas Que eu domino Para poder me comunicar E hoje Eu estou numa etapa Porque eu não fico Só com uma palavra Preciso da internet Preciso de animação E eu acabo De publicar um livro Na internet Sobre isso Chamado AV3 Não é o AVC Não é o AVC O que é o AV3? É ânima Verbe Voco Visualidade Então O que a gente produz Tem Tem Parte verbal Tem a parte visual E tem a parte visual E tem a parte visual E tem a parte auditiva Então você tem o escrito O visual E o auditivo Mas agora tem o quarto elemento Que é a ânima Que é a criatividade No mundo da animação Que barato Da animação E meu livro é sobre isso Está na internet também Agora AV3 Insistindo O que o senhor diria Para ela assim Olha Ele precisa criar Ele precisa da solidão Ou o senhor diria assim Eu não vou me meter Em assunto de casal Não tem que saber Negociar o tempo De você É Lógico você não pode Viver sem ela E ela não pode Viver sem você Mas você precisa Ter momento de recolhimento Para poder se realizar E ela também Provavelmente A pessoa que está Nos assistindo agora Que é solitária É E o senhor disse Acabou de dizer Uns segundos Aos minutos atrás Que o senhor adora É a questão da solidão Eu preciso Então eu queria Que o senhor falasse Um pouco Para esta pessoa Que é solitária E que não se sente bem Com a solidão Que está nos assistindo Lá no Facebook Ou em algum lugar do mundo Sabe Qual é o recado Que o senhor daria Para essa pessoa solitária Já que o senhor Por exemplo Precisa Para criar Para isso E como se convive Com facilidade Com a solidão Pois olha Tem duas formas de solidão Uma está sozinha Que a raza Eu não gosto muito Eu gosto de estar interligado Vendo as pessoas voltando E tendo meus momentos Que eu me separo Para fazer as coisas Por outro lado Tem outra que eu posso Estar com muita gente E me desligo Eu simplesmente apago Eu não enxergo as pessoas Entro no meu próprio mundo E de repente Peço de licença E vou lá escrever Fazer minhas anotações Mas eu não sei Como é que são as pessoas Muitas pessoas Não tem o mesmo comportamento É, mas isso foi importante O senhor falar Essas coisas Agora o senhor Anda com moleskine Alguma coisa Para anotar Essas coisas Como é? Eu ando com laptop Às vezes Com papel Às vezes eu saio buscando Até o papel de rua Para anotar Professor Atualmente Facebook Instagram Twitter Tudo isso O senhor E seus assessores Sabem mexer Com tudo isso? Claro Eu trabalho Eu publico no Facebook Bastante Eu mesmo faço Sem problema nenhum O problema é o seguinte Que eu não tenho tempo Para fazer tudo Então eu escrevo Depois eu digitalizo Depois eu publico Na internet No meu portal E o rapaz vem Faz alguns arranhos Uma melhora Põe umas fotos Coloca um vídeo As animações Eu até algumas coisas Quando ele não está Eu me atrevo E faço também Mas eu ganho tempo E é mais Eu ganho Trabalhar sozinho Não é legal Essa coisa Você precisa trabalhar em grupo Eu tenho cooperativa Interculturalmente Trabalhando com equipes Eu não sou de uma época Eu não sei trabalhar Realmente só Eu preciso estar com artista Com pintores Hoje o senhor estava Costurando Estava com o meu amigo Zé Dito Costurando esse livro Que legal Ficou lindo Porque eu estou em uma etapa Que a gente pode publicar livros E botar nas livrarias Mas eu acredito muito mais E colocar na internet Claro Eu tenho muito mais público Na internet Uma vez me escreveu Uma escritora Falou assim Olha Antônio Miranda Eu estou muito feliz Que você publicou Minha página Mas eu queria Que você apagasse Minha página Eu quero ser lida Em meus livros Aí eu falei Eu vou apagar Sua página Vou lhe dizer uma coisa Eu sou diretor Da Biblioteca Nacional Na época que eu era Não tenho nenhum livro seu aqui As 28 bibliotecas de Brasília Nenhum livro seu está lá Na UNB muito menos Você tem livros onde? Na casa de alguns amigos? Isso não faz sentido Os livros são Para todo mundo Para quem quiser E puder E pelos caminhos Que atuais Que são De interatividade São hipertextuais Tem outra forma De comunicação Aí ela me escreveu Depois pedindo Para eu voltar E recompor A página dela Olha professor Tem muito tempo Que a gente não se vê E eu me lembro Que eu converso Muito com as pessoas Mas eu não tenho visto As pessoas Muito pelo Facebook Muito via transmissões Ao vivo Que a gente divide A tela e tal E eu queria Dizer para o senhor Que o Cultura Alternativa Que é o portal De notícias Que eu edito Que ele tem orgulho De ter feito Esse bate-papo Com o senhor Por quê? Porque eu acho Que o senhor É um nome Um nome Na história Não de Brasília Mas mundial O site Que o senhor faz Serve de pesquisa Por exemplo Eu boto o meu nome A primeira página Que aparece É praticamente O site do senhor Então hoje Por exemplo O Google Ele lê muito bem Sua página Eu botei o Google Dentro da página Ou seja Hoje você pode colocar Na página Um buscador Para buscar Somente o seu Dentro da própria página Então eu queria A gente não sabe Disso aí Eu acho que Às vezes Falta Um reconhecimento Uma valorização Por parte das pessoas Que nos odeiam Com relação ao trabalho Que a gente realiza Então eu queria dizer Eu vou publicar Não só no Facebook Como no Cultura Alternativa Esse material Muito obrigado Mas A admiração nossa É muito grande E digo para o senhor Mais uma coisa Eu vinha conversando Com o Agnes Nossa ele deve estar Assim Ele deve estar muito idoso Porque eu tento falar No telefone com ele Ele Alô Então você é 38 anos Ele fala Alô Aí a gente não consegue Eu tento No fixo Ele Alô Não deu Aí eu falei E eu simplesmente Achei o senhor Igual Há 10 anos atrás Melhor Sabe Então uma última palavra Que eu queria do senhor Era o seguinte Alguma coisa Que o senhor Quer falar para as pessoas Nós vamos distribuir Para 40 mil No Facebook Nós vamos publicar No nosso site Que frente a 100 milhões De resultados Nosso site está em primeiro lugar Na primeira página Quando digita-se no Google Cultura Alternativa Número 1 A gente é Então eu queria saber Se o senhor quer falar Mais alguma coisa Que eu não tenha perguntado A palavra é do senhor Para o senhor falar O que o senhor quiser Pois é Eu sou um anarquista Não aquele anarquista tradicional Ligado a Política A religião Não Eu sou um anarquista De ideias De liberdade De expressão Então Eu não gosto De partidos políticos Eu não gosto De religiões Eu não gosto De facções Nem de times De futebol Eu me identifico Realmente Com a cultura E sou vivo Para isso E acho Que essa É realmente A minha realização É como eu sou feliz E é como eu me realizo Tá aí Antônio Miranda Para você E assim Eu sou um anarquista E eu sou um anarquista E eu sou um anarquista E eu sou um anarquista Obrigado.